TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá meu irmão, olá minha irmã, salve Maria Imaculada, já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo sempre né gente, cada um de vocês emíritos que acompanham toda a programação da TV Imaculada, sobretudo aqui do nosso Viver com Fé e Saúde. Então eu já convido cada um de vocês para poder silenciar o coração para nos consagrarmos a Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Meu irmão, minha irmã, preparamos um programa maravilhoso para essa semana, maio só está começando né gente, e nós vamos falar sobre ansiedade infantil. Olha aí, vamos reunir toda a família para a gente poder acompanhar a entrevista de hoje e poder ajudar as nossas crianças né gente. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Solange Nájela, ela é psicóloga clínica, ela é psicóloga infantil, trabalha nesse nicho da ansiedade, trabalha nesse nicho da raiva e já está ali aguardando nessa nova modalidade para poder trazer informações bem relevantes, para a gente poder sobretudo ajudar as nossas crianças, porque as crianças também tem ansiedade, viu gente? Olha só, e eu estou muito feliz pelo sim dela aqui para a TV Imaculada. Agora vocês aguardem aí, porque nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meus queridos, vocês reuniram a família aí, para a gente poder acompanhar o tema dessa semana. Olha que bacana, nós vamos falar gente sobre ansiedade infantil. Ai, 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 né? A nossa convidada, eu estou muito feliz pela primeira vez aqui em nosso programa, ela é psicóloga clínica infantil. Gente, ela trabalha com ansiedade infantil e a raiva também, olha que recorte interessante, né? Ela está falando com a gente lá direto de Ribeirão Preto, é a Solange Nájela. Seja muito bem-vinda aqui ao Viver com Fé e Saúde. Muito obrigada pelo seu sim à TV Imaculada, Solange. Oi, Claudinha. Nossa, estou super feliz também de estar aqui com vocês, de estar aqui com vocês que estão assistindo a gente. É um prazer poder falar sobre esse tema que me instiga tanto. Muito obrigada pelo convite. Gratidão eu e a gente pode começar falando exatamente sobre ansiedade, né? As pessoas veem, né, como aquele terror. Ai, meu Deus, eu estou sofrendo de ansiedade, meu filho está com ansiedade e tal. Mas exatamente o que vem a ser ansiedade, Solange? Certo. O DSM-5, que é o nosso manual diagnóstico sobre transtornos mentais, ele define assim, ansiedade é uma antecipação a uma ameaça futura. Geralmente está relacionada com o medo, mas medo e ansiedade são diferentes. Enquanto o medo é referente a uma causa real, palpável, que está acontecendo ali no momento, a ansiedade tem essa questão do futuro, muito relacionada à pergunta, e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se eu ficar preocupado? Não, e se eu não vou responder ao que isso espera de mim? Então, esses pensamentos constantes na nossa cabeça, preocupações constantes, vão gerando o sentimento de ansiedade, né? Posso até dar um exemplo, assim, mas para ficar bem mais concreto. Quando você vê um cachorro muito bravo, é claro, você sente medo e você quer sair correndo. Gera um comportamento de fuga. Mas aí se você começa assim, ah, não, se eu passar por a rua, eu vou ver um cachorro. Ah, se eu sair de casa, eu posso ser mordido por um cachorro. Ah, esse pudor tão bonitinho, ele é malvado, ele pode me morder a qualquer momento. Aí são pensamentos ansiosos, já está muito mais relacionado à ansiedade. Entendi. E existem tipos, assim, de ansiedade que a pessoa pode ter, querida? O DSM também traz uma classificação dos tipos de ansiedade, muito relacionados à forma como, ao objeto dessa ansiedade. Então, do que as pessoas têm medo, como os transtornos de ansiedade social, o transtorno de ansiedade de separação, ou então, o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias específicas. Mas também a forma como a ansiedade é manifestada. Então, o mutismo silencioso, quando a pessoa para de falar em algumas situações, ou então, os transtornos de pânico também estão dentro desse espectro dos transtornos de ansiedade, que são descritos pelo DSM. Entendi. E quando a pessoa, ela está realmente se sentindo muito ansiosa daquela questão exacerbada, quais são os sintomas que existem nela, para que ela possa dizer que realmente é a ansiedade que ela está sentindo? Os mais intensos observados, principalmente em adolescentes e adultos, são as crises de pânico. Como nós, comumente falamos, crises de ansiedade. Então, a pessoa começa a sentir palpitação cardíaca, falta de ar, começa a ter pensamentos de que vai morrer, de que essa palpitação vai ser um ataque, que ela pode morrer a qualquer momento. Mas também, existem alterações no comportamento, alterações no sono, no apetite, na memória, a preocupação constante, ou então, a hipervigilância, de que pode estar acontecendo alguma, vai acontecer alguma ameaça a qualquer momento, dificuldade de se concentrar, quando você começa a fazer alguma atividade, uma leitura, você não consegue ir até o final, porque está pensando em muitas outras coisas. Alguns tics e algumas manias também podem estar relacionadas à ansiedade, e algumas manifestações psicossomáticas também. Claro que podem ter início, podem ter causas biológicas, fisiológicas, mas podem ser agravadas pela ansiedade. Então, o bruxismo é uma delas, algumas dermatites nervosas, algumas manifestações de bronquite atlática, o transtorno de doença de pala, gagueira, também são manifestações que podem ser agravadas pela ansiedade. E vendo você falar, a gente vê que tem muita coisa que está relacionada a medo também, vários desses pontos que você trouxe. Então, eu quero te fazer duas perguntas em uma só. A ansiedade, geralmente, ela está relacionada ao medo? E a gente pode dizer que a ansiedade é uma doença, Solange? Geralmente, a ansiedade tem esse fundo do sentimento, da emoção, medo, presente nela, mas como eu falei, o medo é algo que está ali em concreto, que vai acontecer, que é palpável. Então, por exemplo, eu tenho muito medo de ser mandado embora. E agora, nessa pandemia, nas consequências que aconteceram com a pandemia, com o isolamento social, muitas pessoas realmente foram mandadas embora, muitos negócios fecharam, muitos engendimentos fecharam, e é o medo que errava. As pessoas estão com esse medo na ansiedade. Mas a ansiedade tem a antecipação de uma ameaça. Ah, não, se eu não entregar esse relatório, eu vou ser mandado embora. Ah, não, eu preciso acordar aqui de madrugada para fazer esse relatório, senão eu vou ser mandado embora. Ah, meu chefe me olhou torto hoje, ele vai me mandar embora. Eu tenho certeza que ele vai me mandar embora. Então, são esses pensamentos já, assim, antecipando essa ameaça que trazem a... que são as características da ansiedade. Que chegam a ser pensamentos catastróficos, né? Isso significa o quê? Que é natural, que pode-se dizer que é comum a gente sentir esse medo, né? Essa apreensão, vamos dizer assim. Hum, tem alguma movimentação aqui, é absolutamente comum, e a gente sabe lidar de uma forma saudável com isso, né? Como diz, fazer as pazes com a nossa ansiedade. No entanto, quando isso começa a sair de um controle, começa a nos atrapalhar, sobretudo nas nossas relações, né? No nosso dia a dia, é sinal de alerta, então. Não, Solange? É, você tinha me perguntado, né, se era uma doença, né? Realmente, eu esqueci dessa partezinha da pergunta. Então, realmente, na saúde mental, a gente não chama de doença, a gente chama de transtorno. Porque a doença tem relação a uma causa específica e uma sintomatologia específica também. Então, por exemplo, a gripe é uma doença, a gente precisa pegar o vírus do H1N1 e vai manifestar sintomas gripais, vai manifestar dores do corpo, febre. Mas, os transtornos de ansiedade, eles têm causas muito variadas, como a gente falou aqui. Então, pode estar relacionado a esse medo de perder o emprego, pode estar relacionado a algum trauma, pode estar relacionado a alguma questão de violência que foi sofrida, ou então, a dificuldade de se separar de algumas pessoas. Pode ter esse tipo de causa e pode ter sintomas muito variados também, como a gente falou, tem diversos tipos de alterações. E, como você bem disse, né, Claudinha, apesar da gente ouvir muito que a ansiedade é o mal do século, é um fenômeno comum a todos os seres humanos. Todo mundo vai sentir ansiedade em algum momento, inclusive eu, que sou psicóloga, até falei pra você, antes da gente estar conversando aqui, nossa, Claudinha, tô super ansiosa com a entrevista, mas aí, consegui controlar a minha ansiedade, consegui me preparar, minha ansiedade é importante pra gente se preparar pros desafios. Então, me preparei, estudei pra entrevista, me contei daqui, fiz a minha colinha que tá aqui do lado, né? O problema é quando a ansiedade, ela tá descontrolada, ela sai do nosso controle e a gente tem um sentimento de ameaça constante, esses pensamentos catastróficos e um sentimento de que a gente não tem capacidade de lidar, de enfrentar essas situações stressoras do dia a dia. Então, aí que a ansiedade vira um problemão. E se tiver alguns sintomas, alguns pontos em comum, a gente consegue fazer um diagnóstico dentro do que tá descrito, dentro do que tá descrito no nosso mando. Vendo você falar e lembrando da nossa conversa, né? De ontem, quando nós tratávamos alguns detalhes aqui acerca do programa, me veio o pensamento assim, quando você diz, Claudinho, eu tô ansiosa e tal. É tão gostoso. Quando a gente tá em paz com a nossa ansiedade, quando a gente, de fato, tem um autoconhecimento, e claro que eu tô puxando sardinha pra nossa profissão, pra psicologia, pra gente poder acolher essas pessoas, né? Quando a gente tá em paz com a gente mesmo, quando a gente tá em paz com a nossa ansiedade, faz as pazes com ela, tem a questão do autoconhecimento, é uma sensação tão gostosa essa ansiedade, não, Solange? É como se fosse aquele primeiro encontro que você vai ter com o homem da sua vida. Você fala, ah, é o homem da minha vida, eu vou ter o primeiro encontro. Então, tem todo aquele preparo, tem aquele cabelo, tem tudo aquilo que você se sente muito bem e é uma sensação gostosa, né? E é tão bom quando as pessoas conseguem perceber isso, né? Exatamente. Então, realmente, é comum a gente tá assim, nossa, vou ver que legal, que bacana. Primeiro emprego, né? Primeiro emprego. Isso, vai começar um emprego novo, vou ver pessoas novas, aqui mesmo que dá, mas eu vou mesmo assim, o problema é, não, não, vai dar tudo errado, é algo novo, eu não tenho capacidade, nem vou sair de casa, não vou encontrar, vou bloquear a pessoa no WhatsApp, porque eu não tenho capacidade pra lidar com isso. Exatamente. Isso acaba ocasionando também uma mudança no comportamento da pessoa, isso pode também ocasionar problemas do sono, não? Sim, falei, né, que traz alterações de sono, então, como principalmente a insônia, ou então o sono picadinho que a gente fala, a pessoa vai, dorme no horário correto, no horário que ela programou, mas aí acorda às duas da manhã, às três da manhã, e aí não consegue mais dormir, vai pegar no sono de novo quatro horas da manhã, ou então dificuldade pra dormir, e aí acaba estendendo esse sono, fica pulando de um lado pro outro, esse movimento na cama, ou então os pesadelos também, então manifestação de alteração do sono, o bruxismo do sono, trabalhei com crianças, da doutorologia e da faculdade do Ribeirão Preto, e realmente, assim, essas manifestações de sono, é claro que o bruxismo tem outras causas, mas também está relacionada à ansiedade, e muitos adultos sofrem com o bruxismo do sono. Que bacana você trazer pra gente algo que as pessoas sofrem com isso, e às vezes quem está ao redor sofrem também, então é muito relevante esse tema que você traz pra gente, porque a pessoa pode começar a se dar conta, não, peraí, então isso não é normal, porque senão a pessoa pode se acostumar com esse sofrimento, e achar que está dentro da normalidade, e de fato não é, né? Então, como tratar essa ansiedade, querida? Bom, o mais indicado é o tratamento psicoterapêutico, é claro que em alguns casos, o tratamento medicamentoso é indicado, em alguns casos em que a ansiedade está fora do controle, é importante a avaliação do psiquiatra pra entrar com o tratamento com medicamentos, que vão ajudar a diminuir os sintomas, às vezes a pessoa está com muita dificuldade de sono, então vai regular esse sono, a pessoa tem palpitações, né? Está com alguns níveis hormonais muito diferentes, muito alterados, então o medicamento pode ajudar a diminuir essa ansiedade, mas a psicoterapia vai trabalhar na causa do problema. Então, eu gosto de explicar pras pessoas, Claudinho, mais ou menos assim, fazer a seguinte analogia, o psiquiatra e o psicólogo são como o ortopedista e o fisioterapeuta, né? O ortopedista, ele estuda ali 5 anos na faculdade de medicina, e aí depois de 3 anos, é que ele vai se especializar em ossos, em músculos, vai aprender a fazer as cirurgias, e vai dar os medicamentos, ele é o profissional capacitado por isso. O fisioterapeuta estuda os 5 anos só sobre musculatura, só sobre o sistema ósseo, só sobre tendões, então, e fora as especializações, fora os outros estudos da parte, então, o psiquiatra e o psicólogo é mais ou menos assim. O psiquiatra vai entrar com as medicações, e ele estuda durante esses 3 anos sobre os transtornos mentais, e como as medicações vão ajudar as pessoas, mas o psicólogo vai trabalhar, estuda 5 anos só sobre o comportamento humano. Então, como estão, se dão as relações humanas, as relações de trabalho, as relações de família, as relações amorosas, como que é formada a personalidade da pessoa, como que a gente trabalha isso de uma forma terapêutica, sem precisar do uso de medicamentos, trazendo formas de enfrentamento para a pessoa, trazendo formas que ela possa lidar com essas situações infressoras em outros momentos. Também gosto de usar outra analogia para explicar, para ficar mais claro para quem está assistindo a gente, de que imaginem o cérebro da gente, a mente da gente, como uma casa de acumuladores, aquela casa que tem um monte de lixo espalhado, um monte de bagunça, as pessoas estão se perdendo no meio do lixo, e o medicamento ajuda a gente, nossa, tenho lixo, mas eu estou tranquilo, tenho lixo, mas eu estou de boa, consigo dormir aqui no meio desse lixo, está de boa. Aí tem alguns, 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 algumas, algumas soluções terapêuticas, desculpe, tem algumas soluções terapêuticas que ajudam a pessoa a deixar, uma meditação, é você conversar com amigos, tem gente que fala assim, ah, eu vou no meu cabeleireiro, na minha manicure, é super terapêutico, mas aí funciona como se você estivesse fazendo uma faxina, nessa bagunça. A psicoterapia é onde você vai começar a refletir assim, nossa, mas por que eu faço tanta bagunça? Nossa, mas por que eu preciso guardar essas coisas? Será que eu preciso mesmo guardar essas coisas? E se eu não guardar, o que pode acontecer? Ah, vai faltar para mim no futuro, mas e se faltar? O que eu posso fazer? Então é mais ou menos isso. É começar a se perguntar, você começa realmente a se questionar, e aí você vê que não é o outro, é você, adoro psicologia infantil, eu sou suspeita para falar disso, porque a gente tem esse recorte de a gente poder exemplificar de uma maneira muito clara, e se falando naquilo que é lúdico, sobretudo na explicação de um psicólogo infantil, querida, fala para a gente, a ansiedade infantil, que é o tema propriamente dito, que a gente vai tratar de uma forma mais abrangente no próximo bloco, mas traz para a gente, a diferença da ansiedade infantil é diferente do adulto? Porque a criança sofre também, né? Isso, sofre, sofre muito, Claudinha, agora, principalmente depois do isolamento social, a pandemia de covid-19, aumentou muito os casos, né, que estão recebendo aqui no consultório, diferente à ansiedade infantil. Então, a criança, ela pode manifestar os mesmos sintomas do adulto que a gente falou, então, pode ter também crises de pânico, ela pode ter manifestações físicas, corporais, sentir falta de ar, pode sentir computação também, em alguns casos, e aí a criança tem os tics, as manias, então, aparece muito no poeira-unha, às vezes, ela não tá cabelo, se apanhar, algumas automotilações também, podem acontecer já na infância, bater a cabeça, querer bater a cabeça na parede, né, pra tentar trazer um pouco de dor pra cabeça e parar de pensar no que ela tá pensando, pra lidar com o sofrimento, ou então sentir muita dor de barriga, sentir um medo constante, não, não quero ir pra escola, não, não quero ir, por favor, não me deixa ir, é, e chorar muito, assim, alterações no humor, alterações no sono também, então, como a gente falou, pesadelos constantes, dificuldade pra ver, às vezes, a criança não quer ir pra no sono, porque tá pensando em muitas coisas, é, dificuldade pra se alimentar, então, perde o apetite, ou então, come demais, é, acaba com medo de, não ter comida, e de, e a comida acaba trazendo aquele prazer, de saciedade, então, isso também pode acontecer, é, e, a, na criança, a ansiedade pode acontecer, como, é, pode se manifestar, com comportamentos de raiva, então, às vezes, a criança fica com raiva de fazer a lição, e aí, xinga a mãe, xinga a professora, bate na mãe, rasga o caderno, mas aí, quando a gente vai perguntar, se você não quer fazer a lição, porque se acha muito chato, ou é porque se tem medo de não dar conta, e é muito difícil, às vezes, a criança responde, é muito difícil, então, não dá conta, então, tá muito mais relacionada à ansiedade, do que a raiva, e é muito importante, é muito importante quando a gente consegue perceber, que a criança, observa que tem alguém perguntando a ela, o que ela está sentindo, isso também faz toda a diferença, né, mas aguarde um instantinho aí, porque agora nós precisamos ir para um breve intervalo, e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, você chegou agora? Ai, 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 não tem problema, vocês sabem que nós temos a reprise no decorrer de toda semana, né gente? E também, nós estamos no YouTube, você já se inscreveu lá no YouTube? Ai, 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 deixa eu dar o endereço aqui para vocês, para que vocês possam realmente participar do nosso programa, dando sugestão de pauta lá também, você assistiu a entrevista, você pode fazer o comentário, olha só, nós estamos na Rede Imaculada de Comunicação, lá você vai acompanhar a reprise de todos os programas da TV Imaculada, celebrações direto da nossa sede, informações sobre a nossa obra, gente, clica lá no vermelhinho em inscrever-se, assiste o vídeo, se você gostou, clica no sininho para você receber as notificações, e melhor que tudo, compartilhe, para que outras pessoas possam ter essas informações que vocês receberam também na entrevista, e além do mais, vocês estão ajudando a movimentar e a crescer o nosso canal, então, essa semana, nós estamos falando sobre ansiedade infantil, olha que tema importante, não? Nossa convidada está falando lá direto de Ribeirão Preto, cidade que eu amo de paixão, psicóloga Solange Najla, gente, ela é psicóloga clínica, e trabalha em um nicho, em um recorte diferenciado, olha que importante, ansiedade infantil, ela trabalha com a raiva também dessas crianças, e nós voltamos agora, Solange, em relação a essa questão da ansiedade, como que os pais que estão nos assistindo, os avós, aquela questão das novas configurações familiares, as crianças são criadas por outras pessoas da família, para que elas possam compreender, nós falamos bastante sobre a ansiedade no bloco anterior, mas em relação à criança, quando que essa ansiedade deixa de ser comum, de acontecer na criança, porque a gente falou que realmente todos nós temos a ansiedade, e a criança também, o adolescente também, mas quando que ela sai dessa rotina, como você falou do sofrimento um pouquinho, no bloco anterior, mas que eles tenham uma amplitude um pouquinho maior, em relação a essa questão, como é que funciona? A ansiedade, na maior parte dos casos, sempre traz um sofrimento, a gente consegue ir lidando com isso, e encontrando dentro da gente, ferramentas para lidar com isso, mas é importante, os responsáveis pela criança, observarem a intensidade, e a frequência que ocorrem, se a criança está apresentando muito medo, se ela está com uma falta de sono constante, se ela está apresentando dor de barriga constantemente, essa frequência, ou então é muito intensa a birra que ela faz, a manifestação de raiva que ela faz, para determinada coisa, então se ela está com muito medo de ir ao médico, e tomar a injeção, e aí sempre que vai no médico e vê aquele jaleco branco, a criança se desespera, ou então quando é para ir para a escola, aí chora e diz que não quer se separar da mãe, e aí fala que tem medo da mãe morrer, e tem medo que aconteça alguma coisa, com os responsáveis, é importante observar, ou então está oendo unha já, já está manifestando isso no corpo, está se machucando, porque coer unha é uma forma de se machucar, mesmo quando não arranca a pelinha ali, mas traz desgaste para a articulação, tem problema de provar, traz malefícios para o corpo, ou então quando a criança começa a ter tiques, que ela está sendo, está sendo, tendo preconceito na escola, sendo vítima de preconceito na escola, então sempre que traz, é muito importante prestar atenção, porque às vezes para a gente, é um sofrimento pequeno, é um sofrimento que logo vai passar, mas para a criança é algo muito grande, então é importante prestar atenção, na frequência e na intensidade desses comportamentos. Entendo. E como que é realizado esse diagnóstico, querida, e de que forma que nós podemos ajudar essa criança? Os responsáveis pela criança, então pais, avós, os professores também, são grandes aliados para a gente conseguir compreender o que está acontecendo com essa criança, são as primeiras pessoas que observam, e também são grandes aliados no tratamento dessa ansiedade que está fora de controle. O ideal é se procurar primeiro um psicólogo, e depois um psiquiatra, porque o psicólogo, ele vai fazer, mesmo que em alguns serviços de saúde aconteça o contrário, mas o ideal é que seja procurado um psicólogo, porque primeiro a gente vai fazer uma entrevista com os pais, essa entrevista vai abordar o desenvolvimento global da criança, então, como que foram as condições de parto, de primeira infância, como que ela nasceu, como que essa criança se relaciona com a família, como que a família se relaciona com a criança, tem amigos, não tem, como que é o sono, a gente pega como que é a alimentação, como que foi desfraude, como foi desmame, a gente pega vários pontos do desenvolvimento da criança, o que que gosta de fazer, o que que não gosta de fazer, como que está acontecendo essa ansiedade, é uma entrevista super longa que a gente faz, e depois, são feitas oito sessões, eu peço no mínimo oito sessões para estar avaliando a criança, porque nas quatro primeiras sessões, a criança está formando um vínculo, está vendo se pode confiar em mim mesmo, se essa tia não vai contar para os pais o que que está acontecendo, e depois, que passa, assim, umas quatro, cinco sessões, a criança começa a mostrar quem que ela é de verdade, então, tá, confiei, posso mostrar que eu tenho ansiedade, ou então que eu tenho muita raiva, ou então eu tenho muita dificuldade em perder, e aí a gente consegue observar melhor o funcionamento dessa criança. Também podem ser feitas entrevistas com os professores, verificar como que é o local de estudo dessa criança, ou outros locais que a criança se relaciona. Se a gente percebe, né, os profissionais da psicologia percebem que é um caso para a medicação, aí a gente encaminha para o psiquiatra, aí a gente pede o apoio do psiquiatra para entrar com essa medicação que vai diminuir os sintomas, que vai eliminar esses sintomas, então a gente indica primeiro essa avaliação super completa da psicóloga, com experiência em atendimento infantil, e isso pode ser feito através de brinquedos, ou através do relato da criança, para depois entrar com medicação, porque diagnóstico medicação é uma coisa muito séria, né, então não é brincadeira, pode levar um estigma da criança para a vida inteira, pode levar a uma preocupação, né, constante, a minha ansiedade, a minha ansiedade, a minha ansiedade me pede, e medicação não é balinha, né, também traz eventos colaterais muito sérios para a criança. Por isso da importância, sobretudo, de procurar um profissional especializado, e outra questão importante também é esse vínculo, essa liberdade que a criança tenha no profissional, e confiar, confiar os seus segredos, as suas dores, os segredos que eu digo é no sentido das dores emocionais também, né, e trazendo para um recorte lúdico assim, é muito bonitinho quando a gente vê aquela criança conseguindo expressar, né, deixa eu te falar uma coisa, você acredita com a sua experiência clínica que aumentou o número de ansiedade nessas crianças com a pandemia, porque se nos adultos já houve, né, esse sofrimento, essa modificação toda, sobretudo na rotina, né, essa nova forma da gente levar a vida durante um período muito grande de tempo, ah, é determinado tempo, e de repente a gente se viu lá dois anos, né, vivendo tudo isso. Então, você acredita que as crianças também foram bastante afetadas com isso, uma vez que não tinha mais aquela relação com a escola que é muito importante no desenvolvimento dessa criança, o trabalho do adulto é a escola para a criança, né, no aspecto da seriedade, do compromisso, da responsabilidade, enfim. Então, você acredita que isso também despertou, teve uma tendência, quer dizer, muito maior nas crianças também dessa ansiedade? Também aconteceu, Claudinha. Em 2020, saiu um estudo preliminar do Ministério da Saúde que indicou que 86,5% da população, isso dá 180 milhões de brasileiros, e nesse total, as crianças estão inclusas também, pegaram várias faixas etárias, várias faixas da população, que relataram alta ansiedade, sentir alta ansiedade, alta preocupação durante a pandemia, isso em 2020, né, nem tinha acontecido ainda em 2021, e isso não tinha se acumulado ainda. Existem alguns estudos chineses que avaliaram crianças propriamente, e houve um aumento de crianças e adolescentes com manifestações de ansiedade também, mas na minha experiência clínica que eu estou observando no consultório, aumentou sim, as crianças vêm com essa dificuldade em habilidades sociais, que acabam gerando uma ansiedade quando a gente habilidades socioemocionais, quando a gente vai se relacionar com outra pessoa, acaba gerando essa dificuldade, agora com a reabertura das escolas, as crianças estão tendo muita dificuldade em se relacionar com outras crianças, ah, mas o que que outra criança está pensando de mim? Ah, mas se eu fizer isso, está errado, se eu não fizer, está certo, ou então, sentimentos de luto, ainda, muitas crianças perderam entes queridos nessa pandemia, muitas crianças ainda têm medo de perder entes queridos com essa pandemia, então, passa muito álcool em gel, né, então, aquele comportamento até parecido com o toque, com o transtorno obsessivo compulsivo, tem criança que realmente passa em tudo, passa no bolso, quando chega aqui no consultório, vem, então, existe essa dificuldade, sim, com a pandemia, e com as aulas online, as crianças, elas se expuseram muito mais à internet, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca um limite de tempo, as crianças muito pequenas nem devem ter exposição à internet, crianças de até cinco anos não devem ter contato com telas, crianças até os doze anos, então, o máximo de contato com telas seria duas horas, e com as aulas online, as crianças ficavam o dia inteiro na internet, e a internet, ela vem trazendo sensações que podem trazer esse sentimento de ansiedade, tem um fenômeno já estudado que chama FOMO, que é o Fear of Missing Out, é o medo de estar de fora, então, se eu não estiver sabendo de tudo que está acontecendo, as últimas tendências, o último vídeo ali do meu YouTube, o último, do meu YouTuber favorito, o último jogo que ele trouxe, se eu não estiver por dentro, eu vou estar, eu vou ser excluída das conversas dos meus amigos, eu não vou poder estar participando, e aí a criança está sempre querendo acompanhar, e sempre agitada, ou então também esse sentimento de comparação, o YouTuber, o influencer, a pessoa que faz conteúdo digital, ela é muito melhor, ela tem muito mais recursos, ela sabe muito mais do que eu, e eu não consigo fazer nada, tudo que eu faço está errado, eu não vou tentar, porque eu nem vou fazer certo, nem vou conseguir, então, isso é observado nas crianças também, a pandemia agravou muito essa sensação, e até porque, como você bem colocou, aquela questão de antes ter que se adequar, e ficar em casa, e fazer as aulas na modalidade online, né, mas e o meu amiguinho, como é que eu faço, eu quero abraçar, e criança gosta de chegar e abraçar, né, e aí depois, quando teve a ação reversa, né, agora eu preciso ir para a aula, eu posso ir à aula, e aí acaba gerando esse conflito, essa ansiedade também, e agora, antes eu não podia, e agora, como é que eu faço, né, então tem muito essa questão, como você colocou, do limite também, daquilo que é limite, né, do tanto de tempo, né, para estar exposto à internet, do tanto de tempo, né, que realmente é necessário para ele poder se adequar, porque a gente também precisa respeitar o tempo da criança, né, Solange, a gente acha que é porque a criança não é fácil, e aquela, questão do autoritarismo nos pais, né, eu estou mandando, não, a gente tem que respeitar também o tempo dessa criança, não? É importante, e às vezes os pais perdem a paciência, traz, ah, de frescura, vai de frescura, vai de frescura, eu estou mandando, né, então isso é importante, né, também ter esse olhar diferenciado para a criança, para que ela também, porque ela também é um serzinho ali com as suas vontades, com os seus medos, com as suas angústias, né, com as suas alegrias, né, Solange? Isso, eu gosto de explicar para os pais que tudo que é feito sobre ameaça é difícil, né, a gente fica com muito medo, vai aumentar ainda mais a ansiedade, ou quer dizer assim, que o pai gosta quando o patrão ameaça, ó, se você não produzir, você vai perder o emprego, não, os pais não gostam quando isso acontece, eles se sentem ameaçados, se sentem ansiosos, e para a criança a mesma coisa, é preciso respeitar esse tempo da criança, isso vai aumentar a sensação de segurança dessa criança. Sim, e essa criança, uma vez que ela, ela realmente foi confirmado, né, que ela tem essa ansiedade, que precisa ser trabalhada, ela precisa ficar durante todo o processo da infância dela, adolescência, vida adulta, passando por esse acompanhamento psicológico, Solange? Não, não, é, a ansiedade, como a gente bem falou, não é doença, não tem cura, mas a gente pode aprender a controlar, né, a ansiedade é importante para a vida, mas desde que esteja controlada, desde que a gente encontre as ferramentas, encontre os recursos de enfrentamento para essas situações estressoras que acontecem no dia a dia, então, realmente não é indicado que a criança passe a vida inteira, a criança, o adolescente, o adulto, passe a vida inteira em psicoterapia, não é necessário, principalmente porque o objetivo da terapia é incentivar a independência, é incentivar a autonomia, é mostrar que a pessoa é capaz, que a pessoa tem recursos para enfrentar, então, não é necessário para a vida inteira, quanto antes você ir percebendo essa dificuldade, mais rápido pode ser o prognóstico é muito melhor, então, mais rápido pode encaminhar esse processo, é claro que a gente não consegue dizer, ah, vai durar dois meses, vai durar seis meses, vai durar um ano, é porque depende de cada indivíduo, depende de cada criança, e respeitando o tempo de cada criança, vai depender do tempo que ela traz, de como que ela se manifesta, do que acontece na família dela, e para esses fatores ambientais também são importantes para o andamento da terapia, mas fiquem tranquilos aí, pais responsáveis, que não é para a vida inteira não, é só essa criança se sentir segura, e até coloco aqui para os pais que eu atendo, para os pais das crianças que eu atendo, que a criança pode pedir alta, e tem criança que me fala assim, olha, acho que eu não preciso mais vir, que bonitinho, é tão bom quando a gente vê essa independência na criança, ela sabendo realmente que ela precisa ainda dessa autoridade dos pais, sem autoritarismo, mas que ela sabe o que realmente é bom para ela, e aquilo que não é bom para ela, mas eu estou pensando aqui, existem alguns alimentos que podem piorar essa ansiedade infantil? Tem, bom, e no geral, tá bom, pais responsáveis que estão assistindo a gente, prestar atenção com alimentos que tem cafeína, então o café, o chá, o chocolate, o achocolatado, às vezes a criança gosta daquele tetezinho com chocolate, não é o adequado, tomar antes de dormir não é adequado, porque deixa a criança mais ligada, alguns alimentos que aumentam o índice glicêmico, então açúcar, farinha branca, esses macarrão, macarrão, sem ser o integral, traz, deixa a criança mais ligada, dá um pique de energia, e aí nesse pique que ela está ligada e está buscando coisas e está agitada, os pensamentos também ficam acelerados, e cada vez mais ela fica pensando, pensando sobre mais coisas sem conseguir processar as informações direito, atrapalha o sono, então tomar bastante cuidado, refrigerante também é um dos alimentos, uma bebida que pode aumentar esse nível de cafeína, tem um nível de cafeína grande, então tomar cuidado com esses alimentos. Querida, fala para a gente, para quem está nos assistindo, para a gente finalizar, uma mensagem breve em relação a como lidar com a sociedade infantil, seja aquelas pessoas, aquelas crianças que são mais próximas ou que estão ao nosso redor no cotidiano. Então, para quem está assistindo a gente, gostaria de salientar que é importante ter paciência com a pessoa que tem os comportamentos ansiosos, lembrar de que para aquela pessoa, aquele medo, aquela insegurança é importante e é real o que está acontecendo. Então, é muito difícil ajudar falando assim, ah, isso não é nada, isso daí é frescura, ah, é só fase, pode ser para você, mas para a pessoa não. Então, para a pessoa, aquela insegurança, aquele medo, aquela ansiedade é muito real, né? E esse tipo de frase, esse tipo de comentário não ajuda. Então, perceber o que a criança está sofrendo, perceber o que você mesmo está sofrendo com ansiedade, não existe em buscar ajuda, né? Você está perdendo um tempo precioso da sua vida, a criança está perdendo a alegria de viver, está perdendo a alegria da infância, sendo que poderia estar sendo resolvido de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais simples, de uma forma acompanhada e que investir em saúde mental, investir em presença, investir em contato, em apoio, às vezes é muito muito melhor, tem muito mais resultados do que investir em coisas materiais, investir em brinquedo para a criança, brinquedo caro, porque aí você vai estar reforçando de que a criança, o mais importante é o interior e não a casca que a criança exibe. acho que é isso. Psicóloga Solange Nájela, ela é psicóloga clínica infantil, falou com a gente sobre a ansiedade na infância, sobre a raiva também, gratidão mesmo pelo seu sim aqui, para a nossa TV Imaculada, para o Viver com Fé e Saúde, Deus abençoe lindamente você, sua família, seus projetos, sua vida profissional, muito obrigada mesmo, viu? Eu amei. Ah, eu amei também, Claudinha, nossa, muito obrigada, pode chamar mais vezes se quiser, espero que tenha sido útil para quem está assistindo a gente, mas eu amei, tá? Muito obrigada. Com certeza, será chamada em outros momentos aqui também, porque o universo infantil é muito amplo, dá para a gente trazer vários recortes e a forma como você lida e traz para a gente essa realidade é tão importante, porque você traz de uma forma clara, de uma forma simples, ao mesmo tempo como se estivesse acolhendo a cada família que está nos assistindo, então, muito obrigada mesmo, viu? Tchau, tchau. Tchau. Vamos para o intervalo, voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. E estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo mais uma vez, né gente, a vocês que nos acompanham sempre aqui, toda a programação da TV Imaculada, e agradecendo a psicóloga Solange Nájula, querida, muito obrigada mais uma vez, gratidão pelo seu sim aqui para a nossa TV, claro que você voltará a outros momentos aqui em nosso programa, trazendo os temas tão importantes, tão relevantes, né, para a gente poder realmente acolher, cuidar, ter um olhar diferenciado para as nossas crianças. Muito obrigada mais uma vez, um beijo grande aí para todos vocês de Ribeirão Preto. E eu quero dizer para você também que você pode fazer o nosso programa acontecer, você pode inclusive mandar pedidos de oração para os outros programas oracionais, tem todos os programas oracionais que a nossa TV Imaculada tem, né gente, você pode participar também. De que forma? Você pode ligar no 3349 1015 ou no 993470538 dar sugestões de pauta, fazer pedido de oração também nos programas oracionais vai ser muito bom. Você, Mirit, o programa, todos os nossos programas são feitos para cada um de vocês. E já pensou você ter a participação sua também dessa forma? Nós contamos com vocês, viu? E eu quero deixar um convite para vocês que nos acompanham. Nós falamos nesse tema sobre a ansiedade infantil, mas eu estou realizando um trabalho que se chama Psicodesafio. O que é esse psicodesafio? não é psicoterapia, é psicoeducação para ajudar você. Às vezes a gente não consegue pagar uma terapia, mas a gente pode ter a psicoeducação. Então, o que acontece? Vai ser realizado mais um psicodesafio, gente, agora, no mês de maio, de 9 de maio a 15 de maio vai acontecer mais um psicodesafio. Então, se você deseja se conhecer mais, viver melhor com a sua ansiedade e se conectar mais com você mesmo, então, esse psicodesafio, gente, é para você. São sete dias em um grupo exclusivo no WhatsApp com o meu acompanhamento e são diversos temas que vão envolver, sim, claro, a ansiedade. Então, você pode fazer um contato no 67991302155. Você vai ter mais informações através desse WhatsApp para que você possa, sobretudo, ter qualidade de vida e definitivamente fazer as fases com a sua ansiedade. É possível, sim, tá bom? E quero agradecer também, mais uma vez, sempre, vocês, a nossa gratidão aqui é recheada, né, colorada de êxito por vocês todos que nos acompanham, que são fiéis aqui a nossa rede Imaculada de Comunicação. Um beijo grande para cada um de vocês. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, cheia da graça do Pai. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Que salve, Maria Imaculada! Música 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 Legenda Adriana Zanotto